Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos. Tiago, Suzana, Cristina, Lara, Júlia, Jean, mais gente entrando aí, sejam todos bem-vindos. Eu acho que a gente já pode começar, estamos com cinco minutinhos depois das duas, se não 17 horas dessa vez aí, né, Rui? Na última vez tivemos um contratempo com o nosso horário de verão em Lisboa, mas acredito que dessa vez conseguimos nos ajustar. Eu acho que do grupo que nós estamos hoje aqui, só não lembro de ter visto a Cristina, que é uma grande colega minha, professora também, estudiosa do Direito Constitucional, depois se apresentar, Cristina. E também a Júlia, eu não me lembro se estava no nosso encontro. É a primeira vez. Pronto. Então, temos aí dois novos participantes, mas a nossa ideia aqui, basicamente... A Júlia é minha aluna do mestrado. Ah, pronto. Foi assim que ela soube da existência disso. Pronto. Então, a nossa ideia aqui é fazer um bate-papo, uma conversa de direito comparado e tentar aproximar, né, as duas, as duas academias de Lisboa e de Brasília, pra gente poder construir, enfim, essa ponte. Eu acho que é um momento muito oportuno, tem vários temas de muito interesse de todos nós e é curioso, porque eu vejo que o nosso grupo, ele tem um perfil de pessoas já graduados e pós-graduação. Então, me chamou atenção isso, né? Tem Jean, que trabalha comigo, que é meu acadêmico, que me auxilia aqui, tanto na parte acadêmica quanto no escritório, mas essas pessoas que estão mostrando mais interesse, participando agora, realmente estão em nível de pós-graduação, já ou já doutores, mestres, enfim. Então, acho que esse é um grupo muito qualificado, que a gente tem que aproveitar essa oportunidade pra efetivamente produzir conhecimento junto, né? Nós somos um grupo de estudo, mas evidentemente a perspectiva que eu e Rui temos, mandamos isso no e-mail, é de publicar, de fazer pesquisa, trocar informações, né? Enfim, construir essa exame do direito comparado de uma forma, vamos dizer assim, ao mesmo tempo brasileira e portuguesa, eu vou dizer assim, lusófona, né? Nesses dois países, países que têm uma aproximação cultural e jurídica muito grande, mas têm diferenças grandes também. Então, acho que esse primeiro debate que a gente vai ter aqui interno do grupo, depois com os convidados, vai poder realçar essas semelhanças e diferenças. Eu queria deixar a palavra aberta, Rui, se quer fazer alguma consideração inicial? Cristina e Júlia, que também estão chegando agora, se quiserem se apresentar e ficar à vontade. Sim, queria só dar as boas-vindas a quem ainda não conhecia também, então, da última reunião. E reiterar que, sendo um grupo de estudo, a ideia aqui é, estes foram os temas que receberam no e-mail, são os temas que nós nos lembrámos e que pareceram úteis para nós discutirmos, mas também nessa perspectiva, sintam-se livres de nos usar. Ou seja, se tiverem a estudar uma matéria que possa ter um sentido de direito comparado e que faça sentido utilizar exatamente esse diálogo Portugal-Brasil, Brasil-Portugal, e quiserem, por exemplo, apresentar uma questão, apresentar um tema para ser discutido aqui por nós, acho que temos plena abertura também para isso. e acho que era isso, sim. Você me permite, Ruiz, só apresentar para quem não conhece a Suzana Mendonça, que se voluntariou a ser a nossa secretária aqui da comissão, então, de ajudar a gente com os contatos, com o material. Suzana já é mestre também, direito funcional, então, acho que tem muito a agregar a nossos trabalhos. Queria agradecer publicamente, Suzana, pelo seu compromisso aqui com nossos trabalhos, que estão se iniciando, e tenho certeza que sua participação vai ser decisiva para a gente conseguir fazer um bom trabalho. Se você quiser usar a palavra, ou as colegas que chegaram agora também, fiquem à vontade antes da gente começar a debater o tema. Eu que agradeço, professor Vitor, professor Rui, né? Fiquei muito feliz, eu já tinha até falado na primeira reunião, vou até repetir aqui para quem não estava presente, né? Que é algo que me deixou muito, muito feliz, porque eu também sinto saudades, né? De Lisboa, acabei fazendo mestrado na Universidade de Lisboa. Não tive aula com o professor Rui, mas, né? Ouvi sempre, né? Muito, muito bem, né? Do professor Rui. Vamos dizer que eu ainda, nessa altura, nessa altura ainda não era doutorado, porque eu sou muito novo. Vamos fazer a conta. Mas, pois, pronto, é isso. É uma alegria fazer parte desse grupo e estou muito animada. Está ótimo. Júlia e Cristina, fique à vontade. Bom, eu agradeço o convite pelo professor Rui, sou aluna dele, faço mestrado em Direito aqui na Universidade de Lisboa, com menção em Direito Constitucional e também mestrado em Ciência Política na Universidade de Rennes, na França, e estou aqui para aprender com vocês. E nós com você, Júlia. Seja muito bem-vinda, viu? Olá a todos, eu sou a Cristina, eu sou colega do Vitor na Comissão de Assuntos Constitucionais aqui da UB do Distrito Federal e a Suzana também faz parte. Tenho mestrado em Direito Constitucional pela Universidade de Berkeley, na Califórnia, tenho especialização até pelo IDP em Direito Constitucional. É um tema, enfim, que eu amo. Infelizmente, eu não trabalho 100% com Direito Eleitoral, mas espero que no futuro bem próximo isso ocorra. Então, estou muito feliz com o trabalho, comecei com o Vitor, adoro estudo comparado. Acho que é uma forma da gente evoluir como sociedade brasileira, entender o sistema português e acho que é uma troca muito importante e espero contribuir para o grupo e para os debates. Seja bem-vinda, Cristina. Obrigada. Bom, eu acho que a gente tinha uma proposta de ter relatores, qual que era a nossa proposta inicial? Ter um relator ou dois dos temas e depois fazer um debate no próximo mês com convidados com um tema relacionado. Como esse é o primeiro e nós tivemos aí uma questão de agenda difícil, enfim, vocês sabem que os colegas que estão aí em Portugal estão enfrentando uma situação bem complicada por causa do lockdown, então a gente mudou um pouquinho a dinâmica para esse primeiro encontro e aí acho que eu e o professor Rui podemos fazer uma explanação breve, a ideia não é ser uma aula, evidentemente, uns 15 minutos, para a gente poder só balizar os temas aqui e aí abrir a discussão que eu acho que é o que mais nos interessa nesse momento, a gente pensar as categorias juntos, as diferenças, as semelhanças e eu acho que esse tema que a gente escolheu, que é a proporcionalidade, é um dos que talvez nós temos muitas semelhanças, mas eu desconfio também que muitas diferenças, então acho que é um tema clássico aí do direito constitucional que cai bem nessa nossa proposta. Rui, quer começar? Quer que eu comece? Enfim. Como quiseres, se quiseres começar... Então pronto, então vou fazer um... É isso, começa tu, a casa é tua, e eu depois faço uns riffs com base naquilo que tu dizes. É nossa, eu vou falando que eu entendo que é do direito brasileiro, então um pouco, na minha visão, o que é proporcionalidade no Brasil. Eu acho que assim, nós passamos os textos, vocês lerem, então não vou ficar repetindo aqui o que a gente já leu, mas eu acho que nesses últimos anos de direito constitucional no Brasil, pós-constituição, até um pouquinho antes, a gente observa uma ascensão do direito constitucional muito grande. Eu sempre gosto de lembrar uma anedota, uma piada que o ministro Barroso conta, que quando ele escolheu fazer direito constitucional, ninguém entendia aquela opção na década de 80, enfim, pô, mas constitucional, você não quer trabalhar com direito, você não quer ser advogado, você não quer ser juiz, quer fazer filosofia. E aí hoje ele diz, olha, só me falta dizer, como constitucionalista, que eu resolvo qualquer problema do Brasil, menos trazer a pessoa amada em três dias, só me falta isso. Então ele brinca dessa maneira, eu acho que é uma piada muito bem colocada, não sei se ele mantém a sua opinião hoje como ministro do Supremo Tribunal Federal, talvez ele até traga a pessoa amada em três dias, não se sabe. Acho que agora, até isso, acho que ele agora já consegue fazer. Talvez, talvez, mas capta um pouco dessa modificação, transformação pela qual o direito constitucional passou e acho que a proporcionalidade, o exame da proporcionalidade é central nesse caminhar. O que a gente tem quando a gente pensa em proporcionalidade no Brasil fazendo assim uma perspectiva histórica da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal? O texto que eu indiquei, da parte brasileira para a leitura, é um texto do professor Virgílio, já antigo, é de 2002, mas eu acho que do ponto de vista conceitual, e aqui eu queria deixar o primeiro ponto para a discussão, o Rua e os demais colegas, eu acho que do ponto de vista conceitual, ele é muito bom, muito claro, em tentar trazer um pouco para a discussão brasileira o modelo de Alexi. Alexi tem a sua obra de teoria dos direitos fundamentais, que ele faz na década de 80, ainda com base na jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão, é uma obra que a gente sabe muitíssimo influente no direito global, mundial, vamos dizer assim, direito comparado, e que começa a produzir frutos no Brasil. Queria dar as boas vezes a Camila também, que está entrando agora, seja bem-vinda, Camila, ao nosso grupo, muito bom que você está participando com a gente também. Então, nós percebemos que essa figura argumentativa entra na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em início da década de 90, anos 2000, com essa estrutura, é claro que essa ideia de ponderação, de meios e fins já existia, mas com essa estrutura argumentativa, ela entra em década de 90, 2000, esse texto do professor Vigil, é um texto muito crítico, ainda nessa fase inicial, que a gente percebe que o Supremo está tentando diferenciar a proporcionalidade de outras figuras argumentativas, de razoabilidade, de uma ponderação, vamos dizer assim, sem maiores rigores do ponto de vista da argumentação jurídica. E nesse caminhar, eu fiz aqui um exercício simplório, no site de busca da jurisprudência do Supremo. Coloquei lá, princípio da proporcionalidade, desde a Constituição de 88, nós temos mais de 600 acórdãos, e aí no caso brasileiro nós temos as monocráticas, quase 5 mil decisões monocráticas, que citam expressamente essa expressão, princípio da proporcionalidade. E claro que nós sabemos que ela aparece com outros nomes, com outros rótulos, então a gente consegue perceber que na jurisprudência do nosso Tribunal Constitucional, a gente tem uma difusão da utilização dessa figura absolutamente massiva. grande. E eu acho que o primeiro ponto que eu queria colocar, Rui, como eu comentei, é essa estrutura conceitual da proporcionalidade, que nós estudamos, alguns do direito alemão vão dizer quatro etapas, outros vão dizer três etapas, aqui no Brasil a gente usa muito o teste das três etapas, de adequação, necessidade, proporcionalidade no sentido estrito, mas eu acho que essas três etapas, com algumas variações, para quem lê o texto facultativo vai perceber isso, que alguns tribunais constitucionais focam mais no exame de necessidade, como o Canadá, outros focam mais na terceira etapa mesmo, da ponderação do ciclo do senso. Eu acho que essas etapas, elas são, vamos dizer assim, hoje, tão difundidas, lendo o texto da Raquel Moniz, que você indicou, Rui, me pareceu que será algo relativamente próximo, relativamente próximo. Eu acho que essas três etapas, elas já estão solidificadas do ponto de vista dogmático, mas, e aí um segundo ponto que eu vou abordar, e acho que pode ser um dos temas de discussão também, a primeira, essa questão das três ou quatro categorias, pelo texto de Portugal, e os textos comparados, me parece que é uma coisa bem semelhante, quando você olha a forma, parece bem semelhante, parece que aquela estrutura, adequação, necessidade, proporcionalidade no sentido estrito, é bem tranquila, todo mundo sabe mais ou menos o que é. Agora, quando você passa para a forma como elas são aplicadas, e aí eu acho que fica mais interessante, porque me parece que, no caso brasileiro, nós temos, vamos dizer assim, pode dizer talvez um excesso, mas uma característica muito forte de se concentrar a argumentação em torno da proporcionalidade já na terceira etapa, e aí, com a abertura do discurso jurídico, no Brasil, até para trazer a pessoa amada em três dias. Então, eu acho que essa é uma das marcas, talvez, da proporcionalidade no Brasil, e aí eu queria ouvir o Rui e mais colegas, para a gente, talvez, começar o debate por aí, talvez a gente fazer esse contraponto entre as categorias formais, os sub-exames, alguns chamam de sub-princípios, o professor Virgílio chama de sub-regras, da proporcionalidade, que me parece que a gente, bem ou mal, sabe o que é, a gente pode discutir uma a uma, enfim, e depois, no segundo momento, eu acho que a aplicação prática, porque aqui eu acredito que a gente tem um campo amplo para se discutir, até uma questão que eu sei que é muito cara o professor Rui e a mim também é, que é controle das atividades do poder legislativo, controle das atividades da administração pública, da discrecionalidade da administração pública, e, consequentemente, um tema que todo mundo interessa, que é o ativismo judicial, que é o que está no fundo aqui. Então, eu queria saudar os colegas que estão entrando agora, Alcides, Lucas e Saliana, sejam muito bem-vindos também à nossa comissão, Caroline, e vou passar a palavra ao professor Rui, e depois vamos abrir o debate, a ideia, os que entraram agora, não é ser uma aula, não é ser nenhuma, enfim, exposição longa, a ideia é justamente a gente poder fazer essa conversa de modo livre para agregar e construir conhecimento conjunto. Vou passar a palavra para o professor Rui e seguimos o debate. Então, obrigado, obrigado, Vitor, e obrigado por pôr-os as cartas na mesa relativamente à situação, sobretudo à situação brasileira, mas também já relativamente um bocadinho à situação comparada. A impressão que me fica, de facto, o que é que eu posso dizer de uma perspectiva de um português relativamente ao princípio da proporcionalidade? A proporcionalidade é algo que é importado para Portugal, é algo que é reconhecido como importado da ordem jurídica alemã, e nesse sentido, há um pouco aquela, desde logo, o problema da tradução, porque aparentemente alguns traduziram os testes e traduziram os entendimentos, ou seja, se já não é entendimento entre os autores alemães sobre os testes e o que é que significa até o nível de apuramento ou o nível de exigência dos testes, quando depois traduzido para português e lido e traslido a partir de traduções, há uma grande difusão de opiniões relativamente ao princípio da proporcionalidade. E relativamente também a isso, há uma grande diversidade até de terminologia quanto aos testes ou aos juízos, como chama a Ana Racaum diz. Mas há esse consenso de que é um princípio complexo, é um princípio que contém vários testes ou vários juízos dentro de si, vários momentos de apreciação, que devem ser distintos e devem exigir raciocínios diferentes por parte do juiz, do operador que esteja a aplicar a norma ao caso. E ainda relativamente a isso, há também uma coincidência, algo que é semelhante ao caso brasileiro, que é o facto de na Constituição portuguesa não estar inscrito em lado algum o princípio da proporcionalidade. E então temos aquela situação, algo curiosa, que é um princípio que é absolutamente central para a atividade da jurisdição constitucional, ser retirado interpretativamente do texto sem nele estar expressamente inscrito. Em Portugal nós retirámos-lo quer do artigo 18 da Constituição portuguesa, que é aquele que estabelece as condições de restrições de direitos fundamentais, que dizem que as restrições não devem exceder o necessário, e portanto em rigor aí lê-se a proporcionalidade, mas na verdade só lá está um teste, é o teste da necessidade, mas daí nós retiramos todos os outros testes da proporcionalidade, mas isto relativamente então à restrição de direitos, e em rigor o 18 é só para direitos, liberdades e garantias, mas depois o princípio da proporcionalidade também é lido como decorrendo do artigo 2º da Constituição portuguesa, que estabelece o princípio do Estado democrático de direito, e portanto retira-se que se a República Portuguesa é um Estado democrático de direito, aí há de vigorar o princípio da proporcionalidade, e portanto logo aqui temos uma inferência de uma relação entre as duas. Logo aí há uma primeira questão que é, estando o princípio, sendo o princípio da proporcionalidade retirado interpretativamente de dois preceitos distintos da Constituição portuguesa, será que são ambos o mesmo? Ou seja, este é um primeiro desafio do juiz constitucional, será que quando nós falamos do princípio da proporcionalidade, quando estamos a testar uma restrição de um direito fundamental, é a mesma coisa de quando estamos a falar da atuação geral do Estado, ao qual se aplica o princípio da proporcionalidade, desculpem, estou a falar se calhar rápido demais, ao qual se aplica o princípio da proporcionalidade por força do artigo 2º? Há quem entenda, e podemos encontrar alguns acórdons do Tribunal Constitucional nesse sentido, que o teste decorrente do artigo 18, portanto, uma restrição do direito fundamental, tem que ser um teste mais exigente do que o teste do artigo 2º, que seria um teste perfunctório, prima facie, um teste mais leve. Mas logo aí, isso a mim, suscita-me imensas questões, porque como é que um teste de proporcionalidade pode ser mais ou menos exigente? Alguma coisa ou é proporcional ou é necessário, ou não é, ou é adequado, ou não é. O grau de exigência que podemos fazer da demonstração do legislador, talvez possa variar, mas esta visão, que é proposta por alguns juízos do constitucional, vejo-a com alguma dificuldade. Mas, por outro lado, então, quando interrogado, quando me perguntam, mas então, mas tem que haver uma diferença, então qual é que é a diferença entre a proporcionalidade que decorre do artigo 2º e a proporcionalidade que decorre do artigo 18? É a mesma coisa estarmos a restringir um direito, liberdade ou garantia ou não? Sinto que deveria ter uma resposta, mas não tenho. Não tenho uma resposta. A resposta que me ocorre é sim. Sim, é o mesmo. Mas então, então, porquê que o 18 prevê expressamente isso para a restrição de um direito, liberdade e garantia, daí não podemos retirar ao contrário que o teste não há de ser o mesmo? Talvez, mas não sei se faz ou bem que se aplica ao princípio da proporcionalidade ou bem que não se aplica e é por isso que alguns autores depois avançam para distinguir por um lado o princípio da proporcionalidade e por outro o princípio da razoabilidade ou o princípio da não... da não... da proibição do excesso. Desculpem. O princípio da proibição do excesso. Mas aí, então, depois entramos em toda uma questão de semântica e, no fundo, estamos só a transferir essa discussão para um outro momento que é. Então, qual é que é a diferença entre o princípio da proporcionalidade e o princípio da proibição do excesso? Parece que estamos, no fundo, quase que a lutar com uma daquelas bonecas russas em que, ao resolver um problema e ao abrirmos a boneca, depois está outro problema e outra boneca lá dentro. Portanto, não saímos daqui. Estamos a patinar um pouco no mesmo sítio. Um outro ponto que não se retira exatamente do texto da Ana Raquel Muniz, mas eu acho que devia trazer aqui, é que, de facto, o princípio da proporcionalidade acabou por servir para o Tribunal Constitucional e para o Juiz Constitucional Português como uma espécie de canivete suíço da jurisprudência da crise. no sentido de que, se não olharmos para a jurisprudência da crise, apesar de o Tribunal por vezes lhe ter dado outros nomes com uma igualdade proporcional ou mesmo a tutela da confiança, se nós formos de facto espremer aquilo que o Juiz faz nesses casos, acaba por ser um raciocínio próximo do princípio da proporcionalidade. Relativamente há um acórdão conhecido da avaliação da constitucionalidade de uma reforma de pensões que determinava o corte de pensões que o Tribunal acaba por dizer que é inconstitucional porque o objetivo que o legislador se propunha não é alcançado com aquela reforma. Porque o legislador propunha-se uma reforma geral do sistema de pensões, mas na verdade aquilo que ele fazia era fazer um corte geral a todas as pensões. De facto é assim. Isto é muito típico da legislação do tempo da troika, do tempo da crise financeira em que era uma das coisas que me enervava que era não nos dizerem a verdade, não nos tratarem com homenzinhos que é digam-nos a verdade, digam-nos que só estão a cortar as pensões porque não temos dinheiro, não façam de conta que estão a fazer uma reforma de fundo do sistema de pensões. E isso então deu até o ALIBI ao Tribunal Constitucional para fazer isto. Mas reparem, isto que eu vos disse, isto é um teste típico da adequação. E no entanto, percebem, esta medida não serve para alcançar o fim que se propõe. Isto é a adequação. E no entanto, o Tribunal chamou-lhe proteção da confiança porque encaixou na proteção da confiança um teste de proporcionalidade no fim. Enquanto que eu acho que no fim, enfim, desculpem estar a misturar princípios, mas enquanto que eu entendo que no fim dos testes do princípio da proteção da confiança o que acontece é um teste de proporcionalidade em sentido estrito, o Tribunal Constitucional fez uma interpretação muito ampla e encaixou-lhe a necessidade de adequação também dentro, a meu ver, erradamente, porque é o risco então, e acho que corremos esse risco durante a jurisprudência da crise, do princípio da proporcionalidade ser tudo, ou seja, tudo era, e se o princípio da proporcionalidade é tudo, depois não é nada, o que é um perigo, é um problema. Quando estamos a falar também de igualdade proporcional, aquilo que o Tribunal num acórdão chamou-lhe igualdade proporcional e passou todos o resto dos outros acórdãos a querer fazer marcha atrás e a querer chamar-lhe outra coisa, nota-se isso. na verdade, houve um esforço do Tribunal de ultrapassar um teste de mera proibição do arbítrio e um passo adicional, acolher mais uma vez uma inovação jurisprudencial alemã, mas atenção, uma inovação, quando eu digo inovação, é uma inovação dos anos 80, que chegou cá em 2011, demora muito tempo o comboio de Bona a Lisboa, e mais uma vez, eu creio que eles leram mal ou o Tribunal Constitucional alemão também não era muito claro naquilo que dizia ou há várias interpretações possíveis daquilo que o Tribunal Constitucional alemão dizia e misturaram igualdade com proporcionalidade dizendo que é diferente, mas a medida da diferença ou o encargo adicional que era posto em cima de um determinado grupo era desproporcionado relativamente à medida da diferença, ou seja, aquilo na verdade parecia, ou lido de uma determinada forma, parecia ser princípio da proporcionalidade e não na verdade princípio da igualdade. E portanto, há essa vocação do princípio da proporcionalidade de ser uma espécie de midas que vai contaminando tudo aquilo em que toca e há esse risco, ou seja, de que o princípio da proporcionalidade se vai entrando e se é de tal forma persuasivo ou pervasivo que acaba por entrar em todos os outros domínios, perde a especificidade do princípio da proporcionalidade, a não ser que entendamos que o princípio da proporcionalidade não tem essa especificidade e na verdade é instrumental e tem que ser visto sempre instrumentalmente com outros princípios, se calhar é essa a chave, não sei. Mas era isto então que não ocorria dizer sobre o princípio da proporcionalidade, um desabafo sobre a jurisprudência da crise, não sei se falei tempo demais, desculpa, Vitor. Não, imagina, que é isso, deixa a palavra aberta pessoal para a conversa inicial nossa, não sei se o Thiago já está com o microfone aberto, fica à vontade. Boa tarde a todos, eu tenho vários pontos sobre a proporcionalidade, mas eu vou fazendo aqui uma ligação com o que o Rui estava falando, a gente já falou isso na última, acho que na última conta a gente falou sobre a jurisprudência da crise e só situando aqui, esse foi o momento de maior ativismo do Tribunal Constitucional português, o que em padrões brasileiros foi uma atuação completamente contida. O Ron Ronar de um gatinho. Foi, exatamente. Agora, o que eu acho interessante é que, olha o problema que se gera em relação à proporcionalidade, ela é derivada de alguma maneira, deduzida do Estado de Direito, só que ela, como ela tem essa vocação de virar um instrumento, o canivete suíço, como o Rui diz, para resolver todos os problemas e, principalmente, o canivete suíço que os tribunais constitucionais usam, ela, ao mesmo tempo, é um risco para o Estado de Direito. Porque, se o tribunal pode fazer o que bem entender, pode criar as normas, pode julgar inconstitucional a partir de uma criatividade ilimitada, nós temos aí um problema com o Estado de Direito. Então, se deriva a proporcionalidade do Estado de Direito, mas, na prática, ela funciona mais como um instrumento de agressão, vamos dizer assim, ou de violação do Estado de Direito do que o contrário, isso analisando no aspecto prático. Outros pontos que eu queria dizer é que uma outra coisa que se diz é que a proporcionalidade, e o Alex diz isso, não sei se mudou, mas acho que não, que a proporcionalidade é uma decorrência lógica da distinção entre regra e princípio. Então, se a gente aceita a distinção entre regra e princípio, a gente tem que aceitar a proporcionalidade. Então, talvez, esse seria o substrato formal da proporcionalidade. O material seria o Estado de Direito e o formal seria a distinção lógica, qualitativa entre regra e princípio. Só que, se existe algo que também não está bem estabelecido na teoria do direito, é a distinção entre regra e princípio. Então, quer dizer, nós temos um pressuposto substantivo que é complicado e um pressuposto formal que é mais complicado ainda, porque não há nenhuma concordância, nenhum consenso. Eu sei que, no Brasil, isso parece algo que é um dado absoluto e é um conhecimento questionável, que regra é regra, princípio é princípio, mas não há nenhum tipo de acordo com relação a isso. E o próprio Alex vem mudando. Ele dizia que, eu acho que é o tiro de morte na tese do Alex, ou do Alexi, não sei se é Alex, Alexi, em relação a isso, ele dizia que os princípios eram mandamentos de otimização. E aí, depois de algumas críticas, ele diz que não, que os princípios são mandamentos a serem otimizados. Mas, quando ele identifica os princípios como os mandamentos a serem otimizados, falta ele dizer como é que a gente identifica esses mandamentos, qual é a propriedade que esses mandamentos a serem otimizados precisam ter para que nós possamos concluir que eles são princípios. A teoria ficou solta, a teoria dele ficou completamente solta. Do ponto de vista da regra, o avanço da ideia de feasibility ou derrotabilidade, de que as regras não são aplicadas por subsunção e que o fato de haver uma correspondência entre os fatos do caso e os fatos da hipótese normativa não implica na aplicação da regra, também afasta muito do que era operativo em relação à utilização de regras. Então, o que é, afinal de contas, o que é uma regra, o que é um princípio, qual é a distinção que a gente pode se apoiar? E mais, afinal de contas, a proporcionalidade é uma regra ou um princípio? Curiosamente, o Alexi faz uma nota de rodapé só, e não sei se depois ele fez algum outro artigo, tem muitos artigos dele, mas, no Teoria dos Direitos Fundamentais, é uma nota de rodapé dizendo que, na verdade, tem estrutura de regra. Então, chama de princípio proporcionalidade, mas parece ser uma regra. Então, nós estamos num ambiente que é o seguinte, a proporcionalidade só existe porque existem regras e princípios, mas nós não sabemos muito bem nem o que são regras nem o que são princípios. E também não sabemos muito bem se a proporcionalidade é uma regra ou um princípio. Não existe nada mais confuso, portanto, do que a proporcionalidade. E talvez, e aí já vou concluir porque eu não fico falando, falo demais, só vou avisar que eu tenho que sair 18 horas, estou aproveitando também para fazer aqui minha participação. Então, talvez seja esse o problema ou talvez seja isso que acarrete uma utilização completamente livre, vamos dizer assim, do ponto de vista metodológico da proporcionalidade, porque realmente ela está com os pés fincados em solo muito 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 mover disso. Então, enfim, essas são as questões que eu acho que são importantes e queria escutar também o que vocês acham disso. Obrigado, Thiago. Tem considerações muito bacanas que depois a gente pode voltar. espero que você consiga ficar aí para a gente debater esses temas até as 18 em Lisboa. A partir de 18 eu tenho orais, Rui. Tranquilo. Acaba nunca. É que ia saber se mais alguém quer colocar alguma consideração inicial, quer colocar algum ponto. Se eu puder, o Thiago inspirou-me só uma observação que é um outro problema acho eu da posição alexiana é pretende ser tão completa, tão perfeita, tão científica que depois é muito dificilmente ela resiste ao teste da realidade. E aqui há a questão de quando comecei a trabalhar no Tribunal Constitucional eu, aluno da minha faculdade, tentei. Então pronto, vamos fazer aqui no acórdão o teste. Fazer aqui. Não dá. Não dá. Não dá porque não temos elementos para isso, porque não faz sentido, porque ninguém percebe e também procurando antecedentes a verdade é que não os encontro. Ou seja, acabo por encontrar acórdãos em que se faz qualquer coisa como dizer é necessário porque é necessário. Percebem? Qualquer coisa como conclusivo. O Acórdão, o Tribunal acaba por ser conclusivo. Não fundamenta disto. Não viola o princípio da proporcionalidade porque é necessário, porque é evidente, é adequado e depois quanto muito faz-se de facto algum balanceamento mas que também se torna autoconclusivo. Portanto, tirando honrosas exceções, é difícil uma aplicação absoluta dos testes tal como o Alexi o pensou. E mais um pensamento inspirado pela fala do Tiago é de que às vezes então o que acontece em Portugal e aquilo que a Ana Muniz também chama atenção é que por vezes o princípio da proporcionalidade também é utilizado quase que ao contrário no sentido de diminuir o nível de fiscalização jurisdicional. Nós às vezes temos o problema contrário que é o Tribunal demitir-se do controle, não controlar ou dizer que é proporcional sem necessariamente fazer o teste e isso também é problemático, isso também é um atentado ao Estado de Direito e à separação de poderes que é ao fazer o teste então de uma forma muito leve conclui que não viola o princípio da proporcionalidade quando deveria fazer o teste mais. Mas pronto, isso depois está então também relacionado com aquilo que dizia há pouco que é se nós achamos que o teste é um teste de prima facie é um teste de evidência de mera evidência que eu gostava que um dia alguém me explicasse o que é um teste de proporcionalidade de mera evidência já está, só se for isto é evidente já é próximo de uma arrasabilidade já é próximo de um modelo inglês de teste de manifesto equívoco ou modelo americano manifesto equívoco é um teste bem mais mais sutil desculpa interromper Rui você quer finalizar? Não, não, não era isso eu também queria fazer algumas colocações acho que o Tiago trouxe muitas questões interessantes dogmáticas realmente eu acho talvez assim o grande pecado que o Alex não resolve na nota de rodapé que você mencionou é justamente a questão da superabilidade das regras que fica uma coisa qual que é o ponto em discussão aqui para quem não está familiarizado com esse debate é a discussão se as regras estabelecem realmente deveres definitivos ou se conforme as circunstâncias fáticas e jurídicas nos casos concretos que é algo já próximo dos princípios e aí tem alguns autores até mesmo contemporâneos do Alex quem tiver interesse tem o Robert Summers tem o McCormick que aponta nesse sentido e outros autores também no Brasil aqui não sei se é conhecido em Portugal o Humberto Avila tem uma posição bem bacana sobre isso nesse sentido de dizer olha as regras também tem um caráter prima face em casos excepcionais em que as finalidades da regra toda regra tem problemas práticos tem o exemplo clássico lá do direito americano que é proibido veículos no parque aí chega lá uma ambulância para salvar uma pessoa então isso é tão diz tão diretamente a nossa prática jurídica que a gente fala poxa isso aí faz algum sentido a gente vê problemas no dia a dia as regras elas são elas às vezes abarcam mais casos que deveriam às vezes menos por isso que a gente tem analogia eu acho que a grande falha vamos dizer assim eu acho que falha a lacuna talvez de deixar mais claro do pensamento do Alex é essa questão da superabilidade de regras deixa eu só fazer um parênteses o problema é que se ele diz que as regras são superáveis ele perde grande parte da graça vamos dizer assim porque as regras são superáveis os princípios são superáveis afinal de contas para que se preocupar tanto em distinguir um do outro o que a gente tem ele tenta eu vou dizer a resposta dele aqui pelo menos a gente não precisa concordar que ele acrescenta depois algumas edições da teoria dos gestos fundamentais alguns artigos que ele vai dizer o seguinte ele fala olha as regras embora em caso de conflito com outras regras ou enfim sobre ou subinclusivas possam ser superadas a favor dela tem uma coisa que ele denomina que são os princípios formais né quando você tem uma regra legislativa por exemplo você tem um princípio formal de democracia de representação política que sustenta que cria uma resistência à superabilidade daquela regra e outros autores vão desenvolver isso então você então o Chava fala a mesma coisa exatamente o Chava e outros autores vão trabalhar nesse sentido você olha se você não tem uma regra com mínimo grau de resistência isso é argumento do Chava eu tive a oportunidade de ver Tiago um debate que eu nunca conheci na minha vida lá em Freiburg do Chava e do Alex sobre esse ponto sobre Kelsen sobre o termo dos princípios sobre o direito americano foi muito interessante depois eu posso fazer um relato aqui isso foi em 2018 mas eu sim sim ele coloca isso e me parece me parece razoável o problema que eu acho maior é o seguinte você não pode definir uma norma ou a a natureza da norma pela forma como você aplica aquela norma porque senão seu raciocínio fica circular por que é um princípio porque eu pondero mas por que eu pondero porque é um princípio eu preciso saber antes de saber se eu preciso ponderar ou se eu preciso aplicar fazer uma subsunção vamos dizer assim preciso saber antes o que é o princípio o que é uma regra então eu preciso identificar aí sim aí é o grande problema quais são as propriedades se existem se é que existem quais são as propriedades que eu posso notar numa norma que as distinguam como é que eu distingo as normas como é que eu sei que quando eu estou se uma regra passa na minha frente como é que eu sei que é uma regra se um princípio passa na minha frente como é que eu sei que é um princípio ele não diz isso ele realmente não soluciona ele fala fala da forma de aplicação mas se a forma de aplicação é que define a qualidade da norma isso acontece a grande a grande manivela do direito brasileiro que é o seguinte olha que incrível que toda a história dos princípios nasceram para fortalecimento dos direitos fundamentais nasceram nesse nesse âmbito nesse contexto histórico agora se você quer enfraquecer uma norma basta que você diga que ela é um princípio porque se ela é um princípio princípio eu pondero jogo com o outro aqui na balança pesou menos afasto então quer dizer o resultado disso quer dizer nós temos dois problemas um que cria-se o princípio da proporcionalidade para defender o Estado de Direito e cria-se o princípio da proporcionalidade para dar força aos direitos fundamentais e no final das contas o princípio da proporcionalidade como ele se baseia na ideia de princípio e o princípio parece que é uma norma que pode ser jogada fora sem maiores problemas ele enfraquece os direitos fundamentais e nós e não há nada que prove esse argumento melhor do que a recente não tão recente mas a recente história do Supremo Tribunal brasileiro onde os direitos fundamentais são simplesmente pesos que se colocam na balança e da maneira como bem se quer e o resultado é aquele que que antes previamente já o intérprete definiu mas só voltando então ao ponto que eu acho que é fundamental é o problema dessa da divisão entre regra e princípios é que no final das contas falta ainda algum consenso ou mínimo consenso em saber quais são as propriedades que definem uma regra e quais são as propriedades que definem o princípio nós temos uma uma grande tese aqui em Portugal do professor Pedro Muniz Lopes que busca justamente dizer isso e me parece uma boa um bom caminho mas falando genericamente da doutrina mundial ou mesmo a brasileira ou mesmo a portuguesa falta um consenso mínimo em relação a essas propriedades é eu acho que é certeira eu acho que é certeira também esta esta questão colocada pelo Tiago de muitas vezes o princípio da proporcionalidade servir então de justificar a posteriori uma decisão que já está tomada dentro das várias teorias do processo de tomada de decisão judicial possíveis uma dessas que é digamos que uma realista ou cínica se quiserem é exatamente essa o juiz olha para o caso toma a sua decisão e depois arranja uma fundamentação para fundamentar aquilo que já decidiu à partida não estou a dizer que isso acontece mas se isso acontecer o princípio da proporcionalidade entendido desta forma elástica ou plástica é perfeito para isso é eu acredito que essa essa discussão de decisão de regras e princípios ela vai o que eu também tenho acompanhado vai caminhar para alguma coisa bem mais flexível do que em princípio o modelo do working depois o modelo modificado da Alexi pode apontar eu acho que a superabilidade das regras é um fato da prática associada ao direito inevitável então qualquer modelo que tente diferenciar uma coisa da outra tem que considerar isso as regras são superáveis em circunstâncias excepcionais mas eu acho que ainda assim não do ponto de vista textual do ponto de vista lógico normativo mesmo as regras sendo superáveis eu gosto muito do argumento do professor Humberto Ávila que tenta fazer isso a uma medida vai dizer olha as regras pelo menos preliminarmente descrevem uma conduta concreta e uma consequência jurídica os princípios não fazem isso estabelecem um ponto de chegada um estado ideal de coisas é claro que inclusive essa regra mais concreta pode ser superada enfim mas eu acho que a distinção entre regras e princípios ela pode ser trabalhada ainda dentro de alguma de alguma distinção de estrutura normativa mas o que me preocupa e aí eu queria até questionar aos colegas aí que tem mais experiência em Portugal é assim uma lei que se tenta vamos dizer assim escapar das críticas da criação pura do direito porque a principal crítica que tem contra a proporcionalidade no Brasil é eu acho que na verdade assim é do ativismo exacerbado eu sei que outros países fazem tem outras experiências que a proporcionalidade seria no sentido de enfraquecer os direitos fundamentais e ter uma deferência excessiva para o legislador mas eu acredito que a experiência no Brasil não é essa a experiência no Brasil é justamente você ter um excesso de controle jurisdicional e acredito que salvo o melhor juiz no maioria dos países funciona assim só um minutinho Thiago eu acredito que no maioria dos países também funciona assim então eu acho que uma pergunta que a gente tem que se colocar aqui é o que que explica essa diferença se a gente tem o mesmo instrumento do ponto de vista conceitual com os problemas que ele tem será que ele é só uma forma mascarada de se tentar justificar posterior a uma decisão o que eu acho que não é depois a gente pode argumentar sobre isso ou será que é um instrumento de exercer um ativismo judicial forte como é o caso no Brasil ou um instrumento de deferência ao legislador que parece que algum outro país tem essa experiência então me chama muito a atenção que o mesmo instrumento recebe críticas muito distintas com base em experiências distintas pra gente tentar entender o que que leva a isso por favor Thiago Eu só ia fazer um comentário que é não necessariamente o ativismo eu acho que não foi isso que você disse mas só não necessariamente o ativismo significa maior proteção dos direitos fundamentais pode ser o contrário o ativismo pode ser no sentido de reduzir a proteção dos direitos fundamentais ou de relativizar os direitos fundamentais quer dizer às vezes é muito mais uma questão de perspectiva também do que de o ativismo sim embora embora estejamos aí diante de outro conceito que é bastante confuso afinal de contas o que que é ativismo mas concordo é um instrumento de ativismo mas não necessariamente de proteção do direito fundamental agora eu confesso que eu não saberia até gostaria de escutar a sua impressão dizer se há possível fazer um diagnóstico se a proporcionalidade na prática no uso que é dado pelo Supremo é um instrumento mais de defesa e de fortalecimento dos direitos fundamentais ou se é o contrário bom eu tenho a minha opinião sobre isso não sei se alguém gente aliás fazer um debate também a palavra está aberta a todos se alguém quiser fazer com uma colocação só levantar a mão ou enfim se manifestar para a gente poder fazer isso por favor por favor falem para não sermos só nós os três isto fica aborrecido sim então quem quiser fazer intervenção é só pois não Fábio tudo bem boa tarde para todo mundo queria agradecer a oportunidade de participar dessa conversa e a convite do meu colega o Vitor eu queria trazer uma percepção um pouco e dialogar com isso principalmente da minha perspectiva de administrativista da forma que isso interage com os outros poderes a forma que a proporcionalidade atinge o executivo eu acho que ela ela tem um impacto muito grande no sentido de forçá-lo e restringi-lo aí bem próximo dessa ideia inicial dele se preocupar em ser proporcional só que aí eu acho que a matiz que os colegas estavam colocando é muito feliz porque quando o judiciário usa a proporcionalidade isso serve a uma finalidade completamente distinta então eu não vejo o executivo usando a proporcionalidade como forma de exercício de poder eu vejo ele se restringindo a proporcionalidade eu vejo ele tendo que dizer que ele está sendo proporcional porque o poder repousa nas mãos dele o judiciário de toda forma ele vai usar essas figuras e principalmente as questões principiológicas e essa flexibilidade para aí sim tomar uma decisão talvez um pouco mais forçando ali a moldura para usar uma terminologia que é oseniana essa apropriação desses conceitos para mim ela é claramente ela é fundamental e aí também para dar um exemplo para dar um exemplo dessa questão dessa problemática da utilização e verificação do que é princípio do que é regra no caso concreto no direito administrativo a gente tem por exemplo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório que está lá na lei de licitações no artigo 41 e ele diz ali na lei de licitações ele diz expressamente que a administração está presa no processo seletivo ao edital a doutrina administrativista jogou isso e trata isso como um princípio e aí eu concordo com os colegas que na hora que eu preciso para falar que fora do ambiente de licitação aquilo não deve ser seguido aí eu vou usar como administrativista eu uso essa retórica da flexibilização dos princípios então eu percebo e na minha na minha isso é um instrumento extremamente jurídico dos aplicadores do direito quando eu estou discutindo entre iguais mas que não é comum na prática pública talvez nos outros poderes seja na linguagem da política do legislativo que eu acho difícil aí eu acho que o Vitor tem mais experiência eu acho difícil um congressista ficar discutindo se a coisa é proporcional ou não ele está mais discutido que preocupado com outras coisas e na linguagem do executivo que efetivamente ele é que está ele é que só está sendo segurado pela proporcionalidade para não cometer excessos né deixa eu aproveitar queria agradecer sua presença aí Fábio Fábio é meu colega de doutorado também então antes de você entrar Fábio comentava que me impressionou o número de pós-graduandos e mestres e doutores que nós temos aqui no nosso grupo então além dos nossos alunos de graduação nós temos um grupo também já em fase avançada de estudos que eu acho uma coisa muito positiva e promissora né do ponto de vista de pesquisa e estudos do nosso grupo pegando o gancho que Fábio e Thiago colocaram é claro Thiago que essa pergunta como você bem sabe ela é uma pergunta difícil de responder tem várias formas de tentar responder você tem uma forma incional do ponto de vista teoria democrática eu acho e uma forma substantiva em geral tem vários juristas que tentam responder assim puxa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ela promove ou não os direitos fundamentais como é que a pessoa responde essa pergunta teve o caso da união homoafetiva que foi bacana teve o caso do aborto do fetanencefálico acertou teve o caso das doações de campanhas eleitorais beleza então essa é uma estratégia de tentar legitimar o modo de argumentação e incionalização desse modo pelo tribunal pelos resultados a que ele chega e obviamente é uma análise de conteúdo de mérito e quando você faz isso você vai ter que analisar caso a caso argumento por argumento é uma coisa complicada e permite cherry picking também claro pra mim eu acho que assim o principal erro do Supremo Tribunal Federal nos últimos 30 anos e isso os próprios ministros que votaram no caso inclusive admitam foi o caso da cláusula de barreira que na lei de 97 96, 97 foi adotada no Brasil pra se impedir a criação de pequenos partidos políticos o Supremo derrubou isso com base num princípio constitucional que foi do pluralismo político dizia que a cláusula de barreira que existe em vários países do mundo pra funcionamento dos partidos políticos pra conquista de cadeiras no parlamento foi derrubado com base nesse princípio jurídico e a partir disso o número de partidos políticos cresceu ainda mais com essa situação que nós temos no Brasil hoje de quase 40 partidos registrados no tribunal então é assim uma estratégia é tentar legitimar pelo resultado só que tem esse problema do cherry picking tem o problema como é que se avalia substantivamente a correção da direção judicial é pela argumentação dela e aí quando você começa a ver a argumentação e aí a minha crítica que eu faço ao Supremo Tribunal Federal aqui todo mundo que me acompanha conhece quando você se descola pelo menos de uma aparência da argumentação jurídica eu acho que a minha visão sobre o Supremo Tribunal Federal não é tão cética que péssima assim vou deixar isso bem claro aqui mas eu acho que nos últimos anos o tribunal se descobriu em alguns casos importantes que do ponto de vista de instituições democráticas você tem muitas dificuldades isso tem um preço altíssimo isso tem um preço altíssimo quando a sociedade e aí independentemente do resultado se acertou errou do ponto de vista jurídico é outra coisa mas independentemente do resultado quando a sociedade o jurídico a sociedade acham que o tribunal está fazendo política pura quando você não separa funcionalmente direito e política você tem um problema gravíssimo de confiança naquela instituição eu dava umas aulas no mestrado lá em São Paulo em 2019 agora não estou com os dados mais recentes mas em 2019 eu tinha os dados de confiança no sistema de justiça brasileiro e quando se fala em sistema de justiça é o Ministério Público é a advocacia são os tribunais e assim por diante o Supremo Tribunal Federal no final de 2019 era a instituição que tinha menos confiança da população e isso tem um preço altíssimo e eu não tenho nenhum receio de dizer isso eu digo isso sempre em aulas e palestras e o preço desse tipo de comportamento a gente viu infelizmente no Brasil conforme foi veiculado pela imprensa fartamente com rumores de que haveria algum golpe de fechamento do Supremo Tribunal Federal isso é público notório no Brasil então quando a própria população começa a perceber ou tem a impressão de que você não tem um tribunal que separa direito e política acabou não tem decisão politicamente ou juridicamente correta nem conjunto de decisões que salve isso então Thiago para tentar pelo menos esboçar algum tipo de encaminhamento para a resposta para o que a gente está pensando enfim não vou responder essa pergunta também mas eu acho que nenhum nenhum conjunto de decisões jurídico ou politicamente corretas vamos dizer assim faz frente à exigência de respeito à institucionalidade da democracia então não sei se eu acho que concordo completamente com o que foi dito há realmente episódios a festejar na jurisprudência do Supremo em relação aos direitos fundamentais há outros que não mas fundamentalmente há um problema de separação dos poderes e estado de direito e justamente em virtude dessa mistura entre o político e o jurídico eu vou pedir licença infelizmente vou ter que deixar esse debate para fazer orais aqui de constitucional muito obrigado muito obrigado obrigado a todos e até a próxima desculpa eu tenho que sair mais cedo um abraço um abraço até a próxima queria passar a palavra a Lara que está com a mão levantada não na verdade eu queria fazer só um levantamento que bom eu não lido muito profissionalmente com as decisões por exemplo com recurso extraordinário e recurso especial então assim as minhas decisões acabam ficando na na seada dos tribunais e eu vejo que a falta de uma padronização de um entendimento do STF gera uma confusão ainda muito pior assim em termos numéricos assim no âmbito dos tribunais dos estados assim eu acho que essa consequência acaba sendo assim devastadora porque o Supremo não cria uma uma jurisprudência forte e os juízes e os tribunais têm decidido assim a sorteando o princípio eu acho que as coisas estão caminhando nesse ponto não sei se o Rui tem noção da nossa situação no Brasil mas tem tem stickers famosos aí circulando nos grupos de WhatsApp né você já viu já Rui depois eu posso te passar o nosso privado mas tem ministros não sei se o Rui caiu não tá aí Rui sim desculpa estava a tentar ativar a minha voz e desativei a câmera por engano com ministros assim vou sortear o princípio aqui tem de tudo tem de tudo mas sim ou seja eu só só comentar isto eu acho que parte do problema exatamente uma interpretação demasiado elástica e aquela aquela crítica que eu fazia também no princípio mesmo à própria jurisprudência do tribunal português que é se adotarmos um uma visão demasiado ampla ou demasiado ambiciosa ou demasiado querer aplicar o princípio da proporcionalidade como grande princípio a tudo e mais alguma coisa é gerar exatamente este clima de incerteza jurídica que é eu acho que isso também é um problemático mais uma vez então se olharmos para a jurisprudência do STF ou mesmo se olharmos para a jurisprudência do TC português a outro nível que é é impossível nós à partida sabermos como é que o tribunal vai decidir porque não é previsível não se de facto aí apesar daquilo que disse há pouco não ser possível não é os testes alexianos mas se fosse possível adotar uns testes desse género que nos permitissem pesar e chegar a uma conclusão certa isso seria o ideal relativamente na perspetiva da tutela da confiança da expectabilidade da solução jurídica que vai vir do tribunal agora na situação em que estamos é especialmente problemático lembro-me especialmente aí volto peço desculpa estou sempre a voltar à jurisprudência da crise mas a verdade é que é o nosso grande momento de explosão jurisprudencial há um momento em que a propósito de um dos orçamentos de Estado agora não interessa muito entrar em pormenores mas a propósito de um dos orçamentos de Estado era consenso cá fora era consenso fora do tribunal constitucional que aquela medida era inconstitucional toda a gente dizia e mesmo aquilo que se fazia passar por fugas de informação para os jornais a partir do princípio aquilo ia ser inconstitucional isso era ótimo para quem estava lá dentro porque nós lá dentro sabíamos que eles tinham decidido exatamente de outra forma e que aquilo não ia ser julgado inconstitucional e portanto nós podemos ter certeza absoluta que não havia desconfiança de que ia haver uma fuga lá de dentro porque não aquilo não batia certo mas isto também revela como aquilo que podem ser certezas absolutas da comunidade em termos de chegar fora do tribunal depois chegando ao jogo dos pesos aquilo que acaba por ser a aplicação em concreto do princípio da proporcionalidade pode levar a conclusões não esperadas e eu acho que isso contribui então para um discurso de ataque às jurisdições constitucionais também porque mais uma vez eu creio que isso motiva aquelas acusações de serem políticas de serem desligadas já não serem jurídicas mas aí em certa medida as jurisdições constitucionais só se têm de culpar a si próprias Suzana queria fazer apenas uma reflexão sobre a realidade fazendo cor aqui a realidade do poder judiciário brasileiro o poder judiciário ele não age por si ele precisa ser provocado então se ele precisa ser provocado até que ponto seria uma questão de ativismo judicial e utilização meio super trunfo do princípio da proporcionalidade como um coringa para adequar determinadas decisões e até que ponto seria na realidade um descompasso no formato dessa provocação que é feita ao poder judiciário é isso que eu fico pensando também assim será que o poder judiciário é o culpado assim se a gente for fazer essa como se fosse jogar uma culpa em cima do Supremo Tribunal Federal ou os demais tribunais e até que ponto seria na realidade como o professor Vitor comentou da quantidade enorme de partidos políticos que acabam levando demandas ao Supremo Tribunal Federal que poderiam ser definidas ali mesmo no Congresso por exemplo e aí então invocam o Supremo Tribunal Federal para definir situações que poderiam ter sido decididas por eles mesmos né então é trazer convocar o Supremo Tribunal Federal para decisões que às vezes ele não precisaria participar então é eu fico nessa dúvida até que ponto seria um ativismo e até que ponto seria esse descompasso na própria provocação do poder judiciário que querendo ou não ele precisa da adequada prestação jurisdicional né até mesmo para fins de proteção do direito fundamental ao acesso à justiça com certeza é uma questão importante de a gente diferenciar a judicialização de ativismo judicial acho que a Suzana está apontando bem nesse sentido Júlia te levantar da mão bom no sentido da fala da Suzana e também da sua fala Vitor sobre a cláusula de barreira eu acho que são questões que se relacionam muito se a gente vai olhar a história das ações diretas de controle de constitucionalidade que em sua maioria são feitas por partidos pequenos que poderiam ter sido barrados com a cláusula de barreira e aí pensar nesses dois fatores enquanto que isso influenciaria no controle de constitucionalidade que a gente tem hoje então era basicamente esse o ponto de relacionar essas duas questões para a gente poder pensar como que a gente pode diminuir esse controle pois não Fábio eu até coloquei a mãozinha acho que errada aí mas acho que foi entendido que eu queria fazer uma queria dialogar com as colegas eu acho que e também com o Vitor eu acho que tem uma tem um ponto importante que é separar a judicialização do ativismo e aí eu acho que entra quase um trabalho de sociologia política do Brasil e depois eu queria ouvir se o Rui puder de como é que isso está acontecendo em Portugal porque eu sinto que o comportamento do Supremo Tribunal Federal é um o comportamento dos tribunais estaduais por exemplo dos tribunais regionais federais é outro e eventualmente a primeira instância tem outro comportamento o que me parece claro no Brasil é que existe um posicionamento flagrante político do STF de se politizar cada vez mais e inclusive aceitar essas demandas existe obviamente uma questão da obrigação ele não pode se negar a prestar o serviço judicial uma vez provocado ele tem que dar uma decisão mas a questão é que ele vai ser provocado conforme ele se manifesta e conforme ele reage e se mostra disposto a atuar então por exemplo nessa linha que eu queria perguntar ao Rui aqui no Brasil até para o meu arrepio pessoal eu vejo o STF sempre sendo provocado para se pronunciar em questões da pandemia que a meu ver deveria um cabelo executivo ele vira quase que um contraponto político para o executivo questões que não deveriam ser discutidas ou que não deveriam ser discutidas nesses termos o STF está sempre lá falando olha estou aqui me presta me presta estarecimentos em 48 horas vou considerar isso inconstitucional então parece que ali virou mais uma câmara quase de debate político isso tem a ver também para mim muito com a postura da corte a corte se coloca assim no meu estado aqui em São Paulo que você tem tradicionalmente um TJ muito alinhado com o governo do executivo você não vê de forma nenhuma esse tipo de posicionamento do tribunal de justiça contestando pelo contrário se algum juiz de primeira instância às vezes vai encrencar alguma grande obra alguma grande iniciativa do governo estadual pode esperar isso chegar no tribunal que ele vai manter geralmente o que o executivo diz então eu queria ouvir do Rui também se esse movimento ocorre lá e se também tem uma questão aí de estudo da sociologia política da ciência política das cortes constitucionais aí também em Portugal concordo inteiramente que concordo com as duas observações ou seja a atuação do tribunal é uma atuação que tem que ser provocada e portanto à partida não é culpa do tribunal essa era uma das questões também que era colocada então ao tribunal constitucional português quando por exemplo nessa altura mais complicada saiam um orçamento novo e começavam a telefonar para o tribunal a perguntar e este orçamento é inconstitucional ou não e o tribunal tinha que esclarecer que primeiro tinham que pedir a fiscalização não é? o tribunal não vai atuar mas por outro lado também é verdade que os agentes reagem àquilo que esperam ser as decisões jurisdicionais ou seja se eles esperam ter um ouvido atento no jurisdicional é mais provável eles usarem as vias jurisdicionais do que caso contrário é verdade em Portugal as coisas estão um bocadinho mais condicionadas porque o acesso ao tribunal à jurisdição constitucional é muito mais restrito e o acesso das pessoas comuns ao tribunal constitucional acaba por ser apenas por via de recurso o que significa que na maior parte das vezes a justiça é tão lenta que quando chega ao constitucional o problema por exemplo aquilo que chegou ao constitucional em caso de covid foram processos urgentes nomeadamente havia corpos contra a detenção ilegal quando foram decretadas quarentenas ilegalmente nomeadamente por entidades regionais que não tinham competência para isso tudo o resto ainda não chegou ao tribunal constitucional nós esperamos vir a ter jurisprudência covid mas na verdade é que ainda não temos muita a não ser então esta habeas corpos ou situações em que os próprios juízes das instâncias inferiores acabaram por ir desaplicando as normas para elas serem inconstitucionais na sua opinião nomeadamente por se ter alargado muito o crime de desobediência anda-se na rua é crime de desobediência mas isso é algo sobre o qual o tribunal constitucional ainda não se pronunciou mas é verdade que eu acho que aí há uma certa influência de um historicamente e por isso é que foi chocante para os nossos políticos para a nossa para a comunidade política portuguesa o momento em que o tribunal constitucional falou daí aquele choque então com as jurisprudências da crise então mas estão lá e estas medidas vão-nos controlar estas medidas porque o tribunal é conhecido por ser tão compreensivo da voz do legislador e do executivo que na verdade então acaba por reduzir a expectativa de recorrer a ele concordo a isto só a propósito uma outra questão que há pouco o Fábio também disse houve um momento recente a propósito do Covid em que curiosamente entrou no diálogo político a discussão da proporcionalidade mas ainda uma medida muito concreta que foi uma das leis propostas pelo governo à Assembleia a propósito da luta contra o Covid era tornar as máscaras na rua obrigatórias e obrigar a instalação de uma app nos telemóveis o Stay Away Covid que é a nossa app ou era a nossa app sem grande sucesso de tracking de tracing dos contaminados e aí sim houve uma grande discussão na sociedade civil sobre se era ou não se era proporcional exigir-se a instalação de uma app nos telemóveis isso foi um momento curioso mas aí a questão é e aí que às vezes nós entendemos nós percebemos que vivemos numa bolha porque como é evidente a discussão daí nesse campo político no campo da Assembleia do princípio da proporcionalidade não foi nem pouco mais ou menos os testes como devem calcular foi de facto a proibição do sucesso como é entendida é a proibição do sucesso e a acusação é que a medida era excessiva tanto que a medida caiu ou seja manteve-se a obrigatoriedade de máscara nas ruas com exceções mas a obrigatoriedade de instalar um aplicativo nos telemóveis não passou por ser considerado excessivo pela própria Assembleia e portanto esse foi o momento mas tirando de facto estes momentos excessivos a maior parte do discurso de proporcionalidade é um discurso típico dos tribunais eu acho que respondi não tenho certeza deixa deixa eu aproveitar esses minutos finais os nossos encontros pessoal duram aí uma hora e trinta então a gente está se aproximando do nosso encerramento eu queria pedir para as pessoas que estão entrando pela primeira vez hoje e que gostaram do grupo vão continuar com a gente que mandasse um e-mail para mim pode ser com cópia para a doutora Suzana também que é a nossa secretária com o nome e com a formação para a gente ter o e-mail o telefone também que a gente ia montar o grupo de WhatsApp fica mais fácil muitas pessoas mandarem e-mail que eu ia me perdendo fica mais fácil de mandar os avisos então com o nome a formação o e-mail e o telefone para a gente poder montar esse grupo e dar andamento também por lá das nossas atividades tudo bem? eu vou deixar aqui registrado no chat o meu e-mail vou pedir para a Suzana deixar também o dela para que a gente consegue se organizar dessa maneira em relação acho que a proporcionalidade a gente vai poder debater esse tema continuar ainda com convidados muito provavelmente dia 29 final desse mês estamos fechando os convites mas vamos trazer nomes de peso aí para debater com a gente mas assim eu queria deixar talvez como mensagem final e aí talvez encaminhar para esse debate com os convidados uma percepção talvez não tão negativa da proporcionalidade assim talvez apontar o mérito dela lá no texto que a gente indicou para como leitura complementar tem uma expressão que me chamou muita atenção e aí pegando um gancho que o Fábio colocou a questão do direito administrativo que a proporcionalidade em alguma medida tende a colonizar essa é a palavra que eles utilizam colonizar outras formas de produção no direito acho que eles tomam uma postura bem realista e com o qual eu concordo que ponderação de princípios é criação de regras jurídicas quando você pondera um princípio a resolução do caso concreto sai lá aparece uma regra jurídica que você criou argumentativamente bem ou mal beleza mas esse modo de pensar talvez ele tenta colonizar tanto o modo de agir da administração pública contra o próprio legislador e professor Ruiz nós estamos participando de um encontro aí virtual da associação internacional de legislação e ontem se debatia lá se o legislador era obrigado a utilizar proporcionalidade na sua na produção legislativa confesso que eu tenho um pouco de resistência a essa tese vamos dizer muita resistência mas mas eu acho que talvez um aspecto que possa ser positivo da proporcionalidade que ela diz respeito com aquilo que as que mais acho que tem crescido em termos de teoria democrática do plano internacional que a ideia é que as pessoas não aceitam mais o exercício do poder de forma injustificada de forma arbitrária né Rui começou a sua colocação e eu gravei o que você falou e falou olha eu quero que as pessoas me falem a verdade não mintam pra mim fala estamos sem dinheiro precisamos fazer um corte nas pensões aqui e acho que a proporcionalidade em alguma medida com esse potencial dela com seus ônus e bônus com as suas vantagens vantagens e fragilidades dogmáticas que eu acho que são fortes inclusive mas com suas dificuldades a proporcionalidade ela em alguma medida vem oferecer uma forma de argumentação que dá um mínimo de roupagem vamos dizer assim de racionalidade pro discurso que é político vamos deixar muito mais extremado argumento político que seja e quando ela começa a fazer parte da praxe judiciária e se aceita pela comunidade jurídica e a comunidade jurídica começa a influenciar a sociedade e fala puxa como é que eu vou lá no judiciário e tenho uma discussão sobre biografias não autorizadas células-tronco e vários temas super complexos aprofundado com vários argumentos pros dois lados com pesquisa empírica com audiência pública com tudo que tem direito e quando eu chego e vejo o debate no congresso o debate perto disso é uma medida empobrecida eu acho que uma das coisas mais poderosas de teoria democrática que são as chamadas as vertentes da teoria deliberativa as teorias deliberativas que tem várias vários aspectos explorados não existe uma linha única mas tem um ponto em comum que é o seguinte o ser humano hoje não aceita ser governado por regras que são impostas de cima pra baixo sem justificativa você quer saber o porquê das coisas mas por que eu tenho que me comportar dessa maneira simplesmente responder essa pergunta porque alguém tá mandando que foi eleito isso é insuficiente e a proporcionalidade eu acho que tem algum potencial de eu não vou dizer colonizar como os autores fizeram mas de incentivar que os outros poderes constituídos especialmente executivo e legislativo tem que fazer frente a isso hoje uma parte da legitimidade da capacidade de aceitação de uma decisão do poder público ela depende das justificativas que são oferecidas decisão política sem justificativa do ponto de vista de aceitação social tem muitas dificuldades ainda bem que é assim isso é uma coisa boa da minha visão então eu acho que a proporcionalidade pelo menos talvez um 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 byproduct um 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 efeito colateral dela seja em alguma medida exigir ainda que não juridicamente tem essa discussão que nós fazemos no campo da teoria da legislação mas ainda que você não adote essa postura ainda que você não entenda que o legislador está obrigado a utilizar a proporcionalidade que a administração não está obrigada a utilizar a proporcionalidade ela sabe que ela vai ter ela está disputando o poder político com outro ator que tem uma estrutura argumentativa muito complexa para aquilo que a gente está acostumado com base na decisão política e se as outras instâncias não fizerem frente a essa a esse desempenho deliberativo de um poder judiciário com todos os defeitos que ele tem é claro que do ponto de vista de capacidade de aceitação dessas decisões essas decisões perdem e eu acho que é isso que a gente um pouco observa talvez até no no congresso brasileiro mais que no executivo o executivo federal bem ou mal inclusive desse governo tem tomado iniciativas que na União Europeia você conhece muito bem bem melhor do que eu de análise de impacto regulatório agenda regulatória e legislativa essa coisa toda que tem se fortalecido ainda é incipiente mas tem se fortalecido e é negável no Brasil que o congresso não está acompanhando então eu vejo que essa discussão de proporcionalidade e o diálogo que ela permite com outras instituições ela diretamente toca essa questão de que tipo de democracia nós queremos eu acho que no Brasil e no mundo simplesmente justificar decisões políticas com pedigree democrática é insuficiente o Duor que tinha um argumento muito poderoso sobre isso caricato não vou dizer que eu concordo com ele mas caricato mas o argumento é básico eu concordo pedigree democrático eleitoral vamos dizer assim pedigree democrática é muito maior do que pedigree eleitoral você não respeita uma decisão simplesmente que alguém manda em você você quer saber o porquê como o Rui colocou e quando você começa a racionalizar tomar decisão política o tipo de raciocínio em alguma medida parece alguma coisa como a gente faz com a proporcionalidade então eu queria ouvir o Rui e os demais colegas para a gente respeitar nosso tempo e talvez possa ser um tema que a gente debata com os nossos convidados numa próxima oportunidade não sei também não quero ser sempre 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 só nós os dois não sei se alguém quer comentar mas eu concordo com com aquilo que dizes não sei se é uma visão eu percebo que começaste por dizer que é uma visão otimista e de tentar salvar o princípio da proporcionalidade mas é claro que isso pressupõe o meu receio no meio disso o meu receio original de um ativismo naturalmente quer o espaço político quer o espaço jurídico tem horror ao vazio o que significa que quando por exemplo então há uma falha uma falta de reação uma falta de oposição o espaço acabam por ser os tribunais a atuar eu acho que isso é algo que é uma constante que se tem visto e que por exemplo se vê nos tribunais mais ativistas uma vez assisti a um debate sobre esses sobre o tribunal constitucional então colombiano que é conhecido como um dos mais ativistas do mundo em que exatamente os juristas colombianos estavam a discutir essa questão no sentido de que por um lado havia o justificativo apresentado pelos defensores do tribunal e pelos assessores do tribunal era que se não formos nós isto é a maneira de salvar a situação se não formos nós ninguém atua mas por outro lado há uma espécie de abandono se nós abraçarmos o jurisdicional como o grande salvador e quem nos vai salvar de tudo até pelos seus métodos mais científicos da tomada de decisão isso leva quase a um abandono ou então se transforma a jurisdição constitucional em mais uma câmara legislativa com bancadas ou então há aqui uma erosão do princípio democrático eu percebo o que quer dizer de uma o saber que lá mais à frente vai haver um controlo sério do princípio da proporcionalidade das medidas pode levar o legislador a legislar melhor e concordo com isso mas por um lado há uma série de por vezes disfunções no diálogo entre o judicial e o legislativo que eu acho que isso também era um tema interessante para nós aqui desenvolvermos o diálogo entre o judicial e o legislativo e a falta às vezes tornar-se um diálogo de pessoas que não se querem ouvir e por outro lado isso também implica uma aplicação do princípio da proporcionalidade que permita como dizíamos há pouco mais ou menos prever como é que o tribunal vai decidir porque se o tribunal está a utilizar o princípio da proporcionalidade de uma forma relativamente anárquica ou relativamente desligada então de uma estrutura científica que permita previsibilidade essa tua proposta acaba por se perder um bocadinho porque acaba por ser legislamos qualquer coisa que o tribunal depois há de dizer qualquer coisa que nós não conseguimos prever o que seja ou seja acho que isso só funcionará também na medida em que os tribunais se ativerem um conjunto de testes que sejam que nós consigamos aplicando previamente para ver mais ou menos qual é que é o resultado porque se mantém uma imprevisibilidade do resultado da aplicação do princípio da proporcionalidade esse efeito que tu esperas e que eu acho que seria muito benéfico acaba por se perder eu acho que eu ia também terminar não sei se era isso que ias fazer não, não saber se alguém quer fazer alguma colocação enfim eu achei perruio o pessoal muito calado hoje um bocado ficaram tímidos ficaram tímidos eu até diria que eu próprio sou aquilo que em Portugal dizemos um gajo porreiro portanto não há assim um grande motivo para ter medo eu só vou soltar uma última provocação então de novo puxando o chapéu de administrativista o princípio da proporcionalidade talvez para o judiciário seja o que é o princípio do interesse público para a administração pública é a fonte de todos os abusos e de todas as coisas boas e todo direcionamento positivo então ele pode servir para o bem e para o mal e ele pode sim deve colonizar nosso debate político só que a questão é que o diabo mora nos detalhes de que forma esse princípio vai ser utilizado toda hora que eu quero oprimir eu uso o interesse público com tranquilidade ao mesmo tempo toda hora que a gente precisa botar o executivo no rumo a gente fala olha siga o interesse público não o seu interesse particular o interesse egoístico então eu ouvindo vocês discutirem me lembrei pensei muito nisso ao escutar o que o Fábio falou eu lembrei muito também da dignidade da pessoa humana é usado para tudo tudo se coloca e às vezes infelizmente o instituto é infelizmente banalizado eu acho que isso pode ser colocado em paralelo quanto a questão da proporcionalidade de vários outros princípios mas como se diz que a dignidade da pessoa humana é talvez o que irradia toda a constituição muitos juristas falam isso e me pareceu muito que ou dessa questão de que na questão da proporcionalidade parece que tudo que toca a proporcionalidade fica contaminado eu acho que é exatamente isso que acontece também com o princípio da dignidade da pessoa humana então eu acho que pode-se fazer um paralelo e algumas críticas da proporcionalidade também a outros princípios constitucionais achei isso bastante interessante está ótimo acho as duas observações muito certeiras e relativamente a esta última da dignidade da pessoa humana não resisto também a comentar que em Portugal neste momento estamos a ter também o debate da eutanásia a discussão aliás foi aprovada na Assembleia a lei da eutanásia e prevê-se que isso mais tarde ou mais cedo vá parar ao tribunal constitucional naturalmente e esse é um bom exemplo em que se tem argumentos da dignidade da pessoa humana por um lado para tutelar a vida proibindo a eutanásia e por outro lado dignidade da pessoa humana ou direito a morrer direito a morrer com dignidade portanto é um bom exemplo de facto de um princípio que pronto e depois leva-nos à questão de se é um princípio ou se é um valor gente eu acho que para respeitar pontualmente o nosso horário a gente pode encerrar por aqui queria agradecer a presença de todos eu acho que essa primeira reunião do nosso ano foi muito boa um interesse eu acho que o tema dá pano para muita manga eu acho que a gente tem que fazer essa leitura crítica dessa figura da proporcionalidade que talvez como vários autores colocam seja hoje a figura argumentativa mais comum do direito constitucional mundial eu acho que é um bom ponto de partida para a gente fazer nossos estudos de direito comparado eu queria só reiterar então quem ainda não mandou os seus dados nome a formação e-mail telefone para mim e para a Suzana que faça por favor o nosso e-mail está aí quem quiser sugerir temas a gente vai montar nosso grupo de whatsapp que vai ser um espaço livre para mandar notícias obviamente informações de direito constitucional comparado ou de outras áreas de direito que sim tem uma relevância também não tem problema mas né para a gente respeitar o objeto temático do grupo então acho que espero que seja um espaço que a gente possa também conversar de novos temas de enfim convidados de enfim estrutura dos nossos trabalhos vocês fiquem absolutamente à vontade para sugerir a ideia que esse é um território livre aberto para a gente poder fazer esse bate-papo trocar impressões e efetivamente eu sou muito otimista em relação a isso construir conhecimento conjunto publicar junto fazer nossas pesquisas e avançar no grupo Rui quer fazer algumas considerações finais? Não só reiterar aquilo que dizias de facto isto acabou por resultar de uma conversa entre mim e o professor Vitor no princípio do confinamento em que estávamos aborrecidos de estar em casa e pensámos em aproveitar esta oportunidade para ultrapassar o Atlântico que nos divide porque na verdade na medida em que não há maneira de restabelecermos o circuito dos congressos habituais e entretanto fomos todos obrigados à força a aprender a usar estes mecanismos de comunicação à distância porque não aproveitar para utilizar e para estreitar laços e para discutir estes assuntos em português entre comunidades jurídicas com as similitudes e também as diferenças mas é isso que também torna o diálogo interessante de ambos os lados do Atlântico portanto acho que sim acho que é de continuarmos por favor então digam-nos se têm algum tema que queiram explorar que queiram que nós possamos explorar neste âmbito nós já temos aquele programa mais ou menos estabelecido mas é tudo relativamente ponderável exato tudo trabalhável tudo pode ser exatamente tudo pode ser ponderado muito obrigado por ser juntado a nós um agradecimento especial aos meus atuais alunos e ex-alunos é bom relativamente aos ex-alunos é bom voltar a ver-vos e pronto e aos meus também e aos meus também aos meus colegas de comissão de faculdade obrigado e espero que a gente possa em breve estar junto continuando nossos debates um abraço a todos gente meu Deus boa tarde boa tarde e aos meus colegas e aos meus colegas de faculdade Obrigado.